E fala galera, firmeza? Damas Tech aqui com vocês para mais um tutorial Bom pessoal, eu estou trazendo uma dica aqui de Free Fire novamente Pra você que joga aí solo, squad, duo e quer tá subindo aí pra mestre Mas camperando aí, campera muito no gás, fica luteando no gás, pegando kit, cogumelo E aquele sangue pessoal, fica ele atrapalhando na hora que você vai mirar, na hora que você encontra um cara Bom, vou tá aqui ensinando como você tá removendo aquele sangue E é bem simples pessoal, mas de antemão se inscreva aí no canal, deixa o like aí pra ajudar nós E se quiser tá me adicionando pra tá jogando com você Só me adicionar aí, tá aqui meu ID, 254-811-023 Meu nick é o LA Damas Pode me adicionar aí que a gente tá lá jogando, manda um convite que eu tô aceitando aí todo mundo Bom pessoal, vamos lá pra dica Você tá aí removendo o sangue Você vai aqui nessa catraca aqui, no canto superior direito, ao lado aqui da bateria Tem essa catracazinha, você vai clicar nela Clica e ele vai abrir essa configuração aqui A aba de configuração E você vai na opção Controles A terceira opção aqui, no canto superior direito Controles Aí aqui pessoal, na última opção que tem aqui, efeito visual E tem clássico escuro, tem a opção sem sangue Você seleciona a opção E pode tá aí fechando a aba no xzinho aqui no canto superior direito Pronto pessoal, agora que você estiver no gás Não vai tá aparecendo mais o sangue na sua tela Mas você tem o cuidado que, por muitas vezes, eu tô no gás E nem percebo que estou no gás Só quando vejo minha vida diminuindo Bom pessoal, essa era a dica aí que eu tinha pra vocês Espero que tenha ajudado Se inscreva aí no canal, deixa o like pra fortalecer E falou